Senhores, até o jumento estão esperando o Titanic, olha mesmo, subindo no morro mais alto e tem um clitezinho lá no, olha mesmo, onde ele está aí, o outro lado é o mar, você vê tudo aí de cima, senhores, eu vou subir aqui de ragazinho para ele não, para sentir que eu estou filmando, senão escorre, subir a duna aqui, vamos lá, vamos lá, estão esperando o Titanic assim que nem eu, mas está aí, olha, o jumentinho, parece que é o clite, olha, olha, está olhando para cá galera, olha mesmo, olha, olha mesmo, repetindo, senhores, até o jumento estão esperando o Titanic, aqui de cima galera, a gente vê tudo, onde ele está ali, olha, ele está vendo só tudo, olha mesmo, vou subir aqui, para não chamar muita atenção deles ali, olha, olha só, senhores, aí, olha, esperando aqui o Titaniczinho vai encalhar, senhores, vejo o Titic, clite, amanhã o Titic está esperando, o Titanic, agora o Titanic vem galera, que o jumento está esperando, fica meu filho olhando para ali ó, né, é ali que ele vai aparecer, tá, falou, clitezinho, alô, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,